É preciso aprender a pensar, diz Nietzsche. Pensar é uma atividade que exige a aquisição de uma técnica, assim como na dança. É preciso aprendê-la, exercitá-la, até adquirir a sofisticação de um mestre. De um bailarino. O pensamento é um tipo particular de dança. Por isso, deve estar presente em toda educação refinada, para que os jovens aprendam a dançar com os pés, com as ideias e com as palavras. Nas escolas, até mesmo nas universidades, ninguém tem ideia do que isso seja. A função do pensamento é afirmar a vida, é potencializá-la e não construir uma vida paralela, feita de signos e imagens, uma vida sem corpo. A filosofia de Viviane Mosé é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, a psicóloga e psicanalista pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutora em filosofia pela IFIX, da FRJ, Viviane Mosé. Seja bem-vinda. Além de poeta, é claro, mas a poeta a gente vai falar em um outro programa, especialmente sobre a sua poesia. A primeira frase desse livro, A Escola e os Desafios Contemporâneos, é Eu sempre gostei de estudar. Queria começar por aí. De onde vem esse gosto para o estudo? Como é que isso foi impulsionando a sua história, a sua trajetória de escritora e pensadora? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esses temas que são tão caros para o nosso tempo, né? E você começa muito bem, assim, dentro do que eu acho que é importante, né? Que é exatamente o pensar. O que é pensar? Eu sempre gostei de estudar, na verdade. O que é estudar para mim? Eu venho de uma família de pessoas muito simples, né? Eu nasci no subúrbio, eu nasci na periferia. Não era exatamente, como a gente chama no Rio, não era exatamente um lugar vulnerável. Era um lugar de pessoas simples. Como no Rio seria... De 50, em São Cristóvão, sabe? Aquele lugar mais simples, de pessoas muito simples, mas ainda muito organizado, bem bacana. A gente tinha uma vida bacana na rua, de brincadeiras. Mas o meu pai, que fez o primeiro grau e o segundo grau no supletivo. Em um ano, ele fez os dois. Então, eu cresci, muito pequena ainda, vendo meu pai estudando. A noite inteira estudando. E brigando por aquela competitividade, porque ele queria dar conta daquilo muito rápido. Minha mãe fazendo café e ajudando, ajudando a ajeitar os livros, sabe? Então, minha infância toda foi muito com uma paixão pelo conhecimento. E por uma casa suburbana, alegre, aberta para a rua, com os vizinhos vindo, com muita festa em casa, com muita alegria, né? Com muito conflito. Meu pai nasceu numa colônia italiana, mas a gente tinha essa coisa de gostar da vida. E gostar de estudar. Minha casa, as pessoas gostavam de estudar. E é interessante esse fascínio da criança, pelo fascínio do adulto, pelo estudo, né? Que isso também fala muito de como que as pessoas vão direcionando suas vidas, né? A partir daquilo que elas veem que os seus pais são apaixonados, né? É, quando eu era adolescente, na década de 80, era muito feio dizer que você seguiu seus pais, né? Você tinha que fazer o contrário. Então, eu demorei a ter coragem de dizer, sim, tudo que eu fiz foi para agradar meu pai. Foi para agradar meu pai. Não especialmente a minha mãe. Minha mãe também, mas a paixão na minha casa, pelo conhecimento, os olhos brilhavam quando aprendi alguma coisa, era o meu pai. E aí a gente está falando de rio e de mar, mas isso é assunto para o próximo programa. Num determinado momento, você tem uma formação entre psicologia e psicanálise. Como é que também esse outro interesse acaba formando a filósofa que vai surgir posteriormente? É, eu conto uma coisa que as pessoas acham que é mentira, mas não era. Eu fiz o vestibular com 16 anos e passei com 16 anos, porque eu entrei na escola antes do tempo. Naquela época não tinha o corte de idade, que hoje é oficial. Então, quando eu fiz o vestibular, foi tipo novembro do ano em que eu fiz o terceiro ano. Eu faço aniversário em janeiro. Então, quando eu entrei na primeira semana de aula, eu tinha feito 17 anos há uma semana. E o vestibular eu passei com 16, era muito novinho. Então, quando eu fui fazer o vestibular, para escolher o que eu queria fazer, é muito difícil com 16 anos. Eu sabia o que eu não queria e fui eliminando o que eu não queria. Sobrou psicologia. Foi literalmente o que sobrou. Falei, ah, vamos tentar isso. Eu era muito novinha. E no meu primeiro dia de aula, eu tive aula de introdução à filosofia. No primeiro momento, a primeira pessoa que sentou me deu aula de introdução à filosofia. Eu fiquei apaixonada por aquilo e disse, eu não tenho ideia se eu vou ser psicólogo ou não. Mas eu quero estudar essa coisa. E fui estudando com muita paixão e afinco. Muita paixão. E filosofia foi bem determinante. Eu fui monitora de filosofia durante cinco anos do curso de psicologia. Interessante, né? Como as coisas já vão surgindo. Intuitivamente, você vai se aproximando das coisas, mesmo achando que elas não estão lá, né? Exatamente. E quando eu formei em psicologia, eu não tinha interesse nenhum em continuar estudando na área de psicologia. Eu queria continuar estudando, mas não ser psicóloga. Mas eu precisei trabalhar, precisava me sustentar, né? E aí fui aparecendo oportunidades. Eu me tornei psicóloga e vi que gostava. E aí trabalhei 20 anos em clínica. Enquanto isso, continuei estudando filosofia e me tornei professora da formação freudiana, que é o Chaim Katz, o coordenador, que é um grande psicanalista, que me ensinou muito. Então, eu passei a estudar e dar aula lá, ao mesmo tempo. Mas é interessante, porque a psicologia também aproxima do humano, dessas profundidades humanas, que depois vão voltar em termos de filosofia e de poesia. Tudo matéria-prima de trabalho ali, né? Sim, parece que é uma coisa só, né? Que junta tudo num grande caldeirão. Hoje está mais claro esse caldeirão. Temos uma graduação com Nietzsche, Artaud e Arte, um mestrado com Nietzsche e a genealogia do sujeito, e um doutorado com linguagem e transvaloração, perspectivas para uma grande política. Aí a gente já está começando a falar desses livros e também falando a partir de Nietzsche. Para que a gente também convide melhor as pessoas para conversar conosco, como é que a gente pode falar da importância de Nietzsche para o pensamento hoje? É fundamental. Inclusive, eu estou lançando um livro ainda agora, em breve, que está literalmente no prelo, que se chama Nietzsche hoje, o abismo civilizatório. Amo essa palavra no prelo, pouca gente usa. É, ninguém fala mais, né, prelo? Mas Nietzsche é um pensador que, antes de tudo, tinha corpo. O Nietzsche tinha uma doença física. E ele sempre sofreu fisicamente dessa doença, desde muito novo. Ah, era sífilis, ninguém entende muito bem, mas o Nietzsche tinha muitas dores físicas. Então, o Nietzsche era uma pessoa cujo corpo falava muito para ele. Sempre falou desde muito cedo. Com uma sensibilidade exacerbada, uma inteligência acima da média, mas com corpo. Então, o Nietzsche, desde o começo do seu trabalho, ele se interessava em por que a educação não tem corpo. Por que negamos o nosso corpo. O corpo era muito importante para o Nietzsche, como ser humano, como pessoa, né? Então, o pensamento do Nietzsche é muito uma crítica da civilização que nega o corpo. Todo o trabalho do Nietzsche é a afirmação da arte, como exercício da presença, né? Então, o Nietzsche anuncia a excessiva virtualidade do humano muito antes da internet. Então, no final do século XIX, o Nietzsche grita isso para o mundo e dizendo, somos seres absolutamente virtuais. Cadê o corpo? Ele não usa a palavra virtual, porque na época não era comum, mas ele dizia que a nossa cabeça, o nosso pensamento, os nossos códigos de linguagem massacram a nossa experiência de vida. A nossa experiência de vida não pode acontecer, porque nós não temos corpo, né? Então, eu falo uma frase muito antiga, e ela é muito antes da internet, essa frase, e hoje eu uso bastante, que é, usando o Nietzsche, mas muito antes da internet eu dizia isso, nós somos uma cabeça obesa que arrasta um corpo raquítico. Então, é a cabeça que nos arrasta, né? Então, o que o Nietzsche faz é dizer, se nós recuperássemos a nossa experiência corporal, nós encontraríamos aí a alegria de viver que estamos perdendo. E é tão profundo isso, né? É tão importante isso. E você faz esse percurso através desses três livros que eu mostrei, depois temos um outro sobre política aqui também, a partir da sua tese de doutorado. Nietzsche e a grande política da linguagem. Já tem um nome diferente da tese, porque vira livro. E ao virar livro também há transformações necessárias para que essa leitura seja mais acessível. E a gente ganha uma liberdade também, né? Que quando você faz a tese, você não tem liberdade. Porque você tem que servir para os pares, fazer citações, essas coisas todas que acabam aprisionando, né? E essa liberdade no livro, ela surge. O livro é uma beleza. A questão da linguagem, que é muito fundamental em tudo isso, às vezes ela também é um pouco difícil das pessoas entenderem, né? Quem não tem um aprofundamento teórico e realmente científico. Como é que a gente pode falar da linguagem à medida que nós já estamos falando da linguagem, usando a linguagem para a gente se comunicar e para a gente se compreender? Muito legal. Obrigada por essa pergunta. É fundamental entender isso. Que assim, nós humanos conseguimos sobreviver como espécie, né? Porque a gente tem 500 mil anos do homo sapiens, mas a gente tem 100 mil do sapiens sapiens. Nós somos sapiens sapiens. Então, o que caracteriza a nossa espécie? Ela só conseguiu sobreviver no mundo porque ela desenvolveu a linguagem. Porque ela desenvolveu a virtualidade. A linguagem é a nossa virtualidade. Por quê? Eu digo a palavra mãe aqui para você e para nossos ouvintes, telespectadores. E cada um tem uma mãe diferente, né? Mas todo mundo está em comum com essa mãe. Então, a palavra é só um som eu mando para vocês. Eu digo mãe, é um som. Isso é virtual, isso não tem corpo, né? Especialmente quando eu escrevo a palavra mãe. Então, a virtualidade começa com a linguagem. Essa linguagem, ela continua se desenvolvendo e cria consciência. Então, o que é a consciência? Eu estou aqui em função da minha memória, exatamente como os computadores. Eu estou aqui falando com você e, nesse momento, eu fico recebendo da minha memória informação e digo, fala aquilo, não fale aquilo, né? Então, eu sou um ser que, ao mesmo tempo, eu tenho uma presença física, mas eu tenho uma consciência, uma memória e uma virtualidade. Então, a virtualidade é da natureza humana, não é da cultura, e é ela que garantiu a nossa sobrevivência. Parabéns, muito obrigado, ótimo. Agora, o que é a linguagem? Uma palavra, ela é a diminuição da diferença, ela é a negação da diferença. Porque quando eu digo exatamente mãe e você tem uma visão de mãe, às vezes a sua mãe não é exatamente aquilo que sai na propaganda de margarina, né? Mas a sua mãe é um outro tipo de mãe, mas você não aceita a sua mãe. Porque você quer a mãe que foi padronizada em torno de uma palavra mãe, né? Filho, atualmente a questão de gênero, quantas dificuldades isso está criando para os pais, sabe? Porque os pais idealizam o filho heterossexual, né? Que façam, não todos os pais, mas eu digo, há um padrão. E o filho nasce de outra maneira. O filho nasce com outros desejos. Então, a linguagem, ela é um ganho para a gente. Mas ela é um limite enorme, enorme. Porque as palavras não correspondem às coisas. Então, o mundo se reduz a dois livros, um dicionário e uma gramática. O dicionário dá as palavras e a gramática dá a lei que te obriga a organizar as palavras de acordo com o estabelecido. Então, a primeira dominação humana é quando a gente adquire a linguagem. Adquirir a linguagem é entrar na ordem. E mais um detalhe para finalizar, para os nossos amigos aqui pensarem junto com a gente. Imagina o seguinte, que quem criou nomes era quem dominava. Então, a história da linguagem é a história da criação de um sistema de dominação. A gente não precisa jogar a linguagem fora. Nunca. Mas a gente tem que ter clareza da lâmina, da arma. Que às vezes, só de anunciar uma frase, você está excluindo uma pessoa mesmo sem querer. E já que, portanto, a forma da gente se comunicar vem a partir das pessoas que têm o poder, ela se transforma também num poderoso instrumento de poder. Exatamente. De poder, de exclusão, de tudo. De dominação. E como a gente pode, a partir desse pensamento, minimamente ficar atento a isso e não ficar prisioneiro da linguagem também como algo redutor. E sim tentar expandir a partir daí. Eu posso falar disso de muitas maneiras, mas vou reduzir. Quando você usa a linguagem, mas você tem um corpo, os seus afetos estimulados, potencializados, discutem com o seu conjunto de códigos. E cria um conflito lindo. Esse conflito chama-se angústia. Angústia é quando os nomes que você dá para as coisas que você sente já não cabem para o que você sente. Aí você tem a glote que fecha e você não respira de madrugada. As pessoas tratam mal a sua angústia, mas a angústia é o seu corpo dizendo, eu quero mais do que essas palavras estão me dando. Eu quero mais. E esse mais pode ser em forma de música, de poemas, de poesia, que quebra a lógica da linguagem, da dança, da experiência cotidiana. Então, quando a gente compensa o limite da linguagem com a presença, com a experiência diária, com o desafio do presente, tudo se combina. O problema é que a gente, cada vez mais, e cada vez mais em épocas de internet, a culpa não é da internet, é só um processo aí, mas hoje que a gente tem a possibilidade de viver virtualmente, atrás de uma tela não sobrou mais nada. Hoje tem uma tela e atrás ninguém, né? E nos tornamos virtuais mesmo no corpo físico. Esse é o nosso desafio. E estamos aqui o tempo inteiro, então, falando sobre esse homem que sabe. Olha o risco, olha o perigo de sermos todos esses homens, essas mulheres, esses seres que sabem. Mais sobre isso no próximo bloco, onde a gente vai conhecer melhor esse livro também. Não sai daí, a gente volta já. Ciência Eletra está de volta, conversando sobre a obra filosófica de Viviane Mosé. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, a psicóloga, psicanalista e filósofa Viviane Mosé. E poeta também, falaremos disso no próximo programa. O Homem que Sabe também já ilustra um pouco o que a gente estava falando aqui no bloco anterior, porque a palavra homem também nos remete a uma questão que não dá conta de tudo que se coloca aqui, nesse livro. Exatamente. Eu já me incomodava um pouquinho em usar a palavra homem como humanidade, porque, na verdade, o Homem que Sabe, o título do livro, é literalmente a tradução de Homo sapiens. Homo sapiens é a espécie homo que adquire o conhecimento, isso que eu queria dizer. Então, eu me refiro à espécie. Agora, as meninas, eu chamo de meninas com muito carinho, as feministas que estão brigando aí pelo espaço, eu acho maravilhoso, ficaram incomodadas comigo. E me mandavam coisas dizendo, como é que você tem coragem de usar dessa maneira? Falei, caramba, inicialmente eu me incomodou, falei, que coisa, né? Aí eu pensei, elas têm toda a razão. Isso é um uso completamente indevido da palavra. E eu assumo agora, esse livro vai ser lançado numa nova edição, e vai ser uma espécie que sabe. E com um textinho dedicado ao que eu chamo das minhas meninas, que me chamaram a atenção para algo que eu não estava percebendo. Agradeço elas por isso. Muito bacana, né? Porque aí a gente já vê o próprio livro também dialogando e recebendo retornos muito importantes. Temos aqui um trechinho desse livro que é o seguinte. Somos hoje herdeiros de projetos de mundo que prometiam vencer as desigualdades, eliminar o sofrimento e a angústia, controlar a natureza, mas essas expectativas desabaram e continuam desabando. Você falou de angústia no bloco anterior e falou de angústia como algo positivo, que nos move em direção a esse corpo, em direção a isso que a linguagem não dá conta. Como é que a gente pode falar também disso em relação a essas promessas todas que acabaram não se concretizando? Sim, a questão interessante é aí que o Nietzsche pega e ele sempre aborda as coisas numa perspectiva muito diferente do óbvio, muito legal. O que ele diz? Ele diz que o problema não está em as promessas não terem sido cumpridas, o problema está em ter feito as promessas. Porque fazer essa promessa em torno exatamente da felicidade, a gente está sempre com alguém nos prometendo a felicidade. E a felicidade é só uma palavra, ela é um nome. Não há nada por trás disso. Por que não há nada? Não é que a gente não sinta essa sensação maravilhosa de bem-estar, de alegria e de vida. É que o conceito felicidade é chegar a um ponto em que não se sofra. E isso não existe, porque o sofrimento faz parte da junção da vida. Então são forças em sentido contrário que formam vida. A vida em si, a forma da natureza, ela é adquirida por choque, por confronto de forças em sentido contrário. É isso que produz a duração da matéria. E que são bem-vindos, né? A partir de... Exatamente. São o que somos. Então somos alegria e somos tristeza. Então se a gente construísse um modelo de vida que trouxesse o corpo e o pensamento, que trouxesse a dor e a alegria, porque é o que somos, a gente teria um projeto sustentável, palavra muito contemporânea. Mas o Nietzsche percebe, sem usar essa palavra, a insustentabilidade do projeto quando ele vê que o que caracteriza a modernidade é uma nova promessa. Então o que é promessa na Idade Média? Você vai à igreja, você reze, dedique-se a Deus, não use muito o seu corpo, porque esse é pecado, né? Dedique-se a rezaia e a igreja e você vai para o paraíso quando você morrer. Então a promessa de paraíso foi a nossa primeira felicidade, né? Então a gente substitui a promessa de paraíso na modernidade pela promessa de futuro científico. É isso que o Nietzsche chama de matar Deus. O que é Deus morreu que ele fala tanto é o humano criou um Deus, eu não estou dizendo que Deus não existe, não estou dizendo isso. É o modo como ele elabora a moral, inclusive, nem a fé. Ele está dizendo o humano cria um Deus e diz que esse Deus vai dar a ele a felicidade depois da morte. Agora o humano diz, eu não quero mais Deus, eu mesmo vou construir a felicidade na Terra. E a ciência passa a prometer a gente um mundo feliz. Inclusive, no final do século XIX, tinha a ilusão de que no futuro não haveria morte, inclusive. É lindo, né? Não morrer para fazer o quê, né? Com esse monte de gente aí. Enfim. Mas é um projeto insustentável. Então é isso que o Nietzsche percebe e ajuda a gente a entender. Então o que o Nietzsche diz para a gente nesse momento? Ele diz, o que está caindo, espero que definitivamente, é o sonho de felicidade. Porque é esse sonho que sustenta o consumo. É esse sonho que sustenta a diminuição de uns sobre os outros. É esse sonho de felicidade que sustenta em nome dele que a gente se submete à política que nos explora. Então não há felicidade, não. Há bem-estar, há vida, há alegria no meio do conflito. Há uma vida que se constrói com amizade, exatamente por a vida ser sofrimento. A gente constrói amizades, arte. Agora, se a gente elimina a dor e o sofrimento, caso fosse possível, eliminaríamos as festas também. Então não é essa a questão. Vivemos uma transição. Vai passar. E estaremos em um mundo mais amplo. Agora, ou a gente aprende a lidar com o sofrimento e amadurece, ou viveremos eternamente reféns de quê? De medicação psiquiátrica ou de terreno no céu, né? Que vendem até hoje aí, vendem para você um apartamento, vão te fazer feliz. Um apartamento não vai te fazer feliz. A não ser você mesmo se colocando bem no mundo. Não tem outra possibilidade. Tem uma frase que você fala aqui, né? Filosofia é um modo de aprender a morrer, né? Que tem tudo a ver com isso que você está falando. E tem também uma outra frase que eu achei fantástica. E ouvindo você falar de Nietzsche, a gente vê como ele é transgressor ainda hoje. E diz aqui, toda proibição não somente pode, mas deve em determinadas situações ser transgredida. Como é que a gente pode trazer agora essa palavra transgressão para deixar ainda mais claro esses percursos que estão ao nosso alcance para a gente não ficar refém dessa linguagem, desses sonhos de felicidade? Ai, adoro essas coisas que você traz. Estou adorando isso. Amei. Essa palavra que você traz, que é um conceito, transgressão, ela literalmente é dita por um francês comentarista do Nietzsche. Comentador, que a gente diz, na verdade. Um comentador do Nietzsche. Uma pessoa que estudou a obra e comenta. Se chama Jorge Bataille. Ele se refere ao Nietzsche muito em sua obra. Então, ele é um dos caras que ajudou muito a gente resgatar o Nietzsche no século XX. Mas esse conceito de transgressão é dele mesmo, que ele diz o seguinte. Nós somos seres marcados pelo limite. Se não tem limite, tem morte. Não pode pular de um abismo. Nós temos limite. E esse limite não é natural. A gente aprende, porque uma criança pequena, se você larga ela solta, ela pula do abismo. Então, nós somos marcados pelo limite. Mas ele diz, o limite é um bem. É essencial, porque o limite faz você guardar forças, condensar forças e aplicá-las em outra direção. E isso que é exatamente a cultura. Você abre mão de determinados desejos, mas investe em outros. Aí ele diz, sim. Agora, a única condição para que o limite seja um bem, como ele realmente é, é que a gente, periodicamente, o transgrida. Se não transgredirmos, é como se a nossa panela de pressão de limites explodisse. Então, quem não transgride mata. Quem não transgride violenta alguém, violenta os outros, violenta a democracia. Quem não transgride no sentido humano mais puro, acaba produzindo absurdos. Então, o que é uma pessoa saudável? Que não precisa dominar ninguém para se sentir bem. Não precisa humilhar ninguém para se sentir bem. É alguém que, periodicamente, suspende a lei e vive sem ela. E ele dá alguns exemplos disso. O erotismo é uma das maneiras, o sexo, o amor é outra maneira, a relação com o sagrado é outra maneira, que não é necessariamente religião, mas tem a ver com o domínio da fé, mas também reúne todas essas formas de transgressão à arte. A gente viu há pouco tempo essa coisa da arte que é exatamente o contrário do que a gente está falando. Por quê? Se eu não posso realizar coisas, e não posso, literalmente, não devo e não posso, e não quero, mas sou movida por intensidades e paixões que podem me levar a fazer o que eu não quero, a gente sabe disso, né? Eu preciso ter consciência do meu limite e colocar isso em outro lugar, na arte. Agora, se hoje a arte não pode colocar, pintar com liberdade, a gente aumenta a violência. Então, eu estive em Campo Grande, num evento que naquele mesmo dia teve um escândalo na cidade, porque tinha dois quadros que um determinado político queria que tirasse, porque considerava pedofilia, era literalmente um perfil de um homem, um desenho, um traço, um traço de um perfil de um homem e do lado um perfil de uma criança, mas tudo com traço, não tinha nem pintura que delineasse o rosto, nada disso. E era um homem aqui olhando para cá e a menina olhando para cá. Era isso. Isso foi chamado de pedofilia e queriam destruir o quadro. Então, se a gente não pode nem na arte colocar nossa violência, nosso desequilíbrio, nossa loucura, nós vamos aumentar muito a pedofilia real na vida prática. É o contrário do que eles pensam, né? É o contrário, e eu não estou falando sozinha, qualquer pessoa que estuda o tema sabe disso. Sublimar é realizar o que você não pode na arte. Isso te acalma e te tranquiliza. Se você não realiza o que você tem de desejos estranhos e todo mundo tem algum tipo, nem que seja matar uma pessoa que você ama. Às vezes tem vontade, porque você ama tanto que ela olhou de lado e não te deu atenção. Então, você não vai matá-la, você vai colocar isso numa música, né? E volta para ela com tranquilidade. E eu que vou ouvir essa música, que também tem vontade de matar, vou dizer, ah, não preciso mais matar, porque essa música já me deixou com a alma lavada. Essa é a função da arte para equilibrar a sociedade. A arte tem uma função, como eu vou dizer, para a saúde humana, para o equilíbrio da sociedade, essencial na sociedade que vivemos, o fortalecimento da arte, da arte na rua, da arte popular, da arte nos teatros, da arte no cinema, mas em todas as artes, não só a arte dos espetáculos, a arte do cotidiano, a arte da vida. Você pode ser artista em qualquer função que exerce, né? Em qualquer função que exerce. A arte nos faz ter vontade de viver. E é interessante, né, que você acaba o programa falando de saúde, nós estamos aqui no Canal Saúde, e muitas vezes nos questionam, por que a gente traz filosofia, poesia para o Canal Saúde? Você acabou de dar a resposta, né? A gente está falando de saúde o tempo inteiro. Você sabe que, até pensei nisso vindo para cá hoje, que eu quero muito fazer um pós-doutorado, né? Só porque eu gosto mesmo de limite, né? De academia. Mas eu quero fazer, possivelmente, eu já estive lá e tive uma conversa, eu vou fazer em saúde pública, na USP, porque eu quero discutir a saúde pública, literalmente, né? O que é o conceito de saúde hoje, ou seja, o quanto nós estamos com alto índice de suicídio, de automutilação, de depressão. A próprio uso de medicamentos como se fosse uma nova promessa de felicidade. Tudo isso passa por esse pensamento que você está fazendo. Então, saúde envolve filosofia, envolve arte, necessariamente. Perfeito. Poderíamos acabar melhor. Esse programa, porque traremos um outro agora, que além de filosofia, a gente também vai falar sobre esse livro, que não deu tempo nesse programa, mas é importantíssimo falar sobre educação e sobre política. Quer saber? Poesia, educação, política, como Viane e o José? Já, já tem outro programa. Viane, obrigadíssimo. Eu que agradeço. É um enorme prazer. O programa Ciência e Excelência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto